Oi meus amores, tudo bem com vocês no vídeo de hoje? Eu vou trazer os meus batons da cor nude, tá? Todos os meus favoritos, sejam eles cremosos ou mate, tá? Líquido mate. Então já curte esse vídeo, compartilha com as amigas e se inscreva no canal. Teve muitas inscritas que pediram esse vídeo, tá? Pedindo essa cor específica de batom e é por isso que eu trouxe pra vocês. Esse primeiro tom de nude, ele é bem rosado, ele é o connecting da linha da Capricho do O Boticário, ele é cremoso, é lançamento também, viu gente? Faz pouco tempo que lançou. Eu gosto, acho ele pro dia a dia, pra usar, pra não machucar a pele dos lábios, acho maravilhoso, gosto muito dele. Tem esse também, que é o Tupy Up, se eu não me engano, vamos ver o nome só pra... isso, Tupy Up. Ele é da linha Ialuronic do O Boticário, Make B, tá gente? Então ele também, ele tem a textura semi-mate, tá? O ácido hialurônico vetorizado, ele vem com essa ação hidratante pros lábios, além também de preencher aí as ruguinhas e as linhas de expressão. Então esse aqui é um nude com fundo marrom, tá? Bem diferente daquele primeiro... Nossa gente, babi! Daquele de fundo rosa, tá? Essa cor aqui é nude rosado da Intense, também do O Boticário, é um batom ápice, tá gente? É importante que a gente passe o batom pra ver se realmente essa cor vai ficar bonita na gente. Porque às vezes a gente vê uma amiga que tem um subtom de pele diferente do nosso, e o resultado final do batom vai ser totalmente diferente de você e dela, entende? Então é sempre importante você experimentar pra ter certeza se você vai gostar como você gostou em outra pessoa. Eu tenho fundo de pele amarelo, né? Amarelado. Então eu vou filtrando as cores que eu me sinto bem, que eu acho que realça os meus pontos positivos, tá? Então faça esse mesmo tipo de escolha. E mais importante, que você se sinta feliz, tá? Independente do que as regrinhas possam falar, né? O importante é que você se sinta bem. Gente, esse aqui também é lançamento do O Boticário. Ele é um batom de textura mate. A cor... O nome da cor é Impossível Nude. Ele é embala. É um dos meus batons favoritos, que eu posso fazer... Passar ele um pouco por fora dos lábios pra dar uma aumentada e não aparece. Gente, é em... Não, não tem como explicar. É um negócio fora do normal. Ele fica perfeito. Principalmente pra você que quer dar aquele efeito de bocão, entende? Tem esse também, que é o Nude Chic, também da linha Alluronic do Make Bidô Boticário. Ele é um marrom com uma pegada mais fria, né? Ele tem uma temperatura mais fria. Eu não tenho muito hábito de usar essa cor, tá, gente? Mas ele é um dos meus favoritos. Se eu tiver que optar por um batom nude, ele é um dos que eu vou escolher, provavelmente. Quando a textura é semi-mate, tá? Gente, esse é o Nude Sire. Também do Make Bidô Boticário, mas a textura dele é líquido metálico, tá? Ele não fica tão mate assim. Ele dá uma transferidinha. Ele é maravilhoso pra fazer sombra, tá? Além de usar nos lábios. Ele brilha bastante. Eu amo demais. Acho que ele tem um fundo coralzinho, sabe? Um marrom mais quentinho. Eu gosto. Esse também é um líquido metálico, tá? Mate. Da Mariana Saad. A cor é o Liderança. Eu gosto bastante que dá pra dar aquele efeito de beija maior. Efeito de vestido de batom. Gosto bastante dele. Combina super com várias cores aí pra fazer nos olhos. Acho super confortável. Gente, essa cor aqui, ela imprime realmente o nome. Da cor ao que ela é, né? Também da Mariana Saad, tá? Esse aqui é o Delicadeza. É um nude de fundo rosado. Maravilhoso. Super delicado. Realmente. Real. Delicadeza. E eu acho que ele dá um ar mais saudável. Eu gosto mais, tá? Pelo fato de ter esse fundo rosa. Acho que dá uma feminilidade aí. É a cereja do bolo. Gosto bastante dele. Ele também é metálico. Ele seca super rápido. Acabei de passar e já tá seco já. E ele é super confortável. Os batons da Mariana Saad são maravilhosos. Assim como os da Bruna Tavares, do Boticário. Enfim. É difícil eu não gostar de algum batom. E por último também, mate metálico. O Viviane da Bruna Tavares, tá? Adoro. Bruna Tavares, ó. Ela é perfeita, né, gente? Sem zero defeitos todos os produtos dela. E esse é um dos batons que eu usei muito quando lançou. E ainda continuo usando. Ele é super atemporal. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Eu tentei ser o mais objetiva possível. Na verdade, eu fui passando nos meus lábios que é mais fácil pra vocês verem também. E ter uma noção. E é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!